Deixa eu mandar um beijo pra Elayna Rangel, minha amiga, beijo pra você, tava com saudade hoje, ela tá tendo tempo de me assistir lá. Olha, o Miguel me mandou aqui, Nicão, ó, me pararam hoje na rua e me pediram, é, pararam o Miguel, que nem polícia. Para aí, Miguel. Me pararam hoje na rua e me pediram pra mandar um abraço pra você e você pra eles. Ó, 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 o que que é esse Miguel? Esse Miguel, ó, Miguel, confusão é essa. Bom dia, me pararam hoje na rua e me pediram pra mandar um abraço pra você e você pra eles. Ah, entendi. O Miguel mandou abraço pra mim e eu mandar pra eles. Eles quem? Tá aqui, ó, Maria de Fátima e o esposo dela, senhor Geraldo, são lá do bairro Granduquesa e a dona Laura de Aimorés. Dona Laura de Aimorés, Maria de Fátima e o Geraldo, lá no Granduquesa. Tamo junto. E a Elaine, falei que tá sumida e tá sumida mesmo. Eu falo, eu protesto. Vamos ao recado do Telespectador. Oi, Nico. Oi, boa tarde, sou sua fã. Obrigado. Samia, de Novo Cruzeiro, nome diferente, né? Bairro São Francisco. Manda um beijo pra nós aqui, manda toda hora. Beijo? Não, rapaz, com a mão assim, ó. Esses caras empolgam, nosso Deus. Manda um beijo lá pra Novo Cruzeiro. Um beijo pra Samia, próxima. A ela aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Tiago do Bairro de Lourdes. Falando em Bairro de Lourdes, guarda pra mim ali, ó. Tem um outro recado aqui sobre Bairro de Lourdes, depois dessa mensagem aí. Obrigado, garoto. Sou o Tiago do Bairro de Lourdes. Manda um feliz aniversário pra essa princesa linda que há nove anos nos presenteia com sua alegria e carisma. Parabéns, Ana Clara. Seu tio e padrinho te ama muito. É o Tiago. Aí, Ana, é o Tiago. Já que falou Bairro de Lourdes aqui, ó. Tanto de recado que eu tô com ele aqui, hein, velho. O Júnior mandou aqui, ó. Ô, Nicão. O Albuquerque Júnior aí. Posso demorar também a hora aqui nesse abraço. Só o diretor que pediu, velho. A Michele, no Bairro de Lourdes. Ele se reúne lá na hora do almoço. Todo mundo pra assistir o Balão Geral, né? Agora, isso é normal, mas tem um detalhe importante. Ela tá reunida pra assistir o Balão Geral com a família de bigodinhos. Bigodinho esse bigode que tá usando aí. Esse bigode do Valber, tá viu? O Valber tirou aquilo? É, aquilo eu não tô falando pejorativamente, não. Vocês acham bonito aquele bigodinho? O bebê não usa também. Por isso que ele tá defendendo. É só aquele bigodinho ralo assim que tá usando agora? Alô, diretor! Alô, diretor! Manda lá pra São Paulo. Gentileza, informar. Seu apresentador pode apresentar uma semana só de bigodinho. Vou homenagear os meninos aqui, ó. É, depois eu vou fazer o cabelo platinado. Vou fazer, ué. Só pedir a recolar, o Júnior consegue. Um beijo pra vocês aí no Bar de Lourdes, os bigodinhos. Aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia? Sou o Júlio César de Caraí, Minas Gerais. Estou ligado no melhor jornal da TV. Manda um parabéns pra minha esposa Zilene. Hoje é aniversário dela, a melhor esposa do mundo. Ah, o Júlio César, ó. Zilene, ó. Esse homem, hoje ele vai te surpreender, tá? Não sei onde é que você vai estar lá pras dez pra sete da noite. Na hora que você chegar em casa, vai estar tudo apagado. Chega normal. O cachorro vai latir, vai estar tudo normal. Dá uma reparada nos chinelos. Se tiver muito chinelo na entrada da casa, é porque tem surpresa. Ah, é o que eu ia falar. Se não tem chinelo, aí você entra mais com categoria na sala. Que hora que você clicar, vai ter um banquete. Ah, mesa. Jantar pra duas pessoas à luz de vela. E outra coisa, viu, Júlio César? Fica o negócio de comprar essas velas. Pode ser que a vela branca é normal, né, ô Bebeano? Sobrou do dia dois, dia do final do ano passado, né? Pega uma daquelas. Sempre tem uma que sobra. Coloca lá em cima. Tem que ficar na minha agência também, que essa amiga vai dar o picote. Você tem que ter uma, né? E pode ser cachorro quente. Negócio de prato sofisticado, né? É a luz de velas. Não, eu aponto pra ele aqui, ó. Eu que aponto pra ele, rapaz. É o C. Você. Meu nome é Cláudio Gomes. Manda um abraço pra minha mãe, Cecília Gomes de Araújo. Você é nota mil. Só do bairro Santa Rita. Você é o top dos tops. Que Deus continue abençoando vocês do BG. Vocês são mil. Você é o top dos tops. Dos teles... Teles... Telespectadores. Você é o top dos tops. O que é isso aqui, Lamonião? Toca fita? Esse homem tem trem antigo, Lamonião. Eu gosto de negócio antigo, assim, ó. Nossa, Péla. O pessoal vai me dar o relógio pra mim, rapaz? Cucu. Cucu. Faz aquilo? Ah, meu sonho. Tem relógio daquele pra minha vida? Como é que faz? Cucu. Cucu. Aí sim, hein? É... Que anu, Bebiano. Vou tirar o C do A aqui, hein? É... Dá tempo, dá tempo? Essa é a última. Tem mais uma. Mais uma. Ah, sempre fecha com comida. É... Boa tarde, Nico. Como você está? É, eu tô bem. Eu tô bem. Tô bem, graças ao bondoso Deus, né? Tô muito bem. É, como dizia meu pai, tô muito bem. Obrigado. Eu estou aqui almoçando e assistindo o melhor jornalista do mundo. Sou eu, né? Ele tá falando ali. Sou o Santiago do Pai Tomalina. Rapaz, o Lamone... Ele colocou o negócio que você usa. Ketchup? Não, não é no feijão, não, Bebiano. É no arroz, olha. O que falta no feijão, rapaz? Isso é um franguinho com uma batatinha. Ah, gente. Vocês... Vocês... Ó, Santiago, estão aplicando a sua comida aqui? Vocês meninos não entendem nada. Ó, Elane. Elane Rangel, por favor, aquele cafezinho, pãozinho de queijo. Estou chegando.